Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ramirez Gamer e você está no canal TSR Gamestack. Hoje eu trago para vocês o teste de FPS do jogo Fortnite rodando no Xbox Series S. Vocês vão reparar que o contador de FPS do jogo está habilitado, assim como o modo desempenho. O modo desempenho pode ser habilitado facilmente nas configurações do jogo. Ele é necessário para que o jogo rode a 120 FPS. Este modo oferece ganhos significativos de desempenho ao diminuir a qualidade visual para reduzir o uso da memória e aliviar o processador e a GPU. O contador de FPS do jogo é mais inquieto, digamos assim, em relação ao contador de FPS capturado via software. Portanto, apesar de serem diferentes nesse aspecto, eles não se distanciam em valores, o que garante a assertividade da análise via software. O Fortnite é o jogo que mostrou a melhor estabilidade entre todos os jogos que eu já testei dessa forma. Portanto, vocês perceberão poucos momentos de instabilidade no FPS. Devo lembrá-los que os resultados variam de acordo com a região do mapa e o que estamos fazendo. Portanto, outros testes que, eventualmente, possam ser encontrados na internet, também podem mostrar valores ligeiramente diferentes. Simplesmente porque uma região do mapa pode ser mais pesada do que outra, em termos de processamento gráfico. Então, fiquem à vontade, acompanhem o vídeo, acompanhem também a gameplay que, por sinal, foi muito boa. E não se esqueçam de deixar aquele like e se inscreverem no canal para apoiar o trabalho que estamos fazendo até aqui. Esse simples gesto de dar apenas um clique e se inscrever no canal, para vocês, ainda é de graça. Ou seja, não custa nada e, para nós, tem um imenso valor. E se vocês forem comprar alguma coisa gamer na Amazon, deem uma olhada nos links que eu já separei para vocês e estão aí embaixo, na descrição do canal. Se vocês comprarem através deles, também estarão ajudando o canal de alguma forma. Então, sem mais delongas, deixo vocês com o vídeo. Desejo-lhes tudo de bom, sempre e até mais. Então, vamos lá. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.